O mergulhão de pescoço preto ou mergulhão orelhudo, podicept nigricolis, é um membro da família dos mergulhões, aves aquáticas. O mergulhão de pescoço preto nidifica à beira da água porque não consegue andar muito bem, suas pernas estão situadas bastante atrás do corpo. Os mergulhões de pescoço preto também são praticamente incapazes de voar por cerca de nove meses do ano, o que é muito mais longo do que qualquer outra ave voadora. No entanto, eles realizam migrações imensas para seus locais de reprodução. O mergulhão de pescoço preto geralmente mede entre 28 e 34 centímetros de comprimento e pesa de 265 a 450 gramas. Esta espécie se reproduz em áreas vegetadas de lagos de água doce em toda a Europa, Ásia, África, Norte da América do Sul e Sudoeste e Oeste dos Estados Unidos. Após a reprodução, essa ave migra para lagos salinos para muda. Depois de completar a muda e esperar por vezes vários meses, migra para o inverno em locais como o Paliártico Sudoeste e as partes orientais da África e Ásia. Ele também passa o inverno no sul da África, outro local onde se reproduz. Nas Américas, passa o inverno até o sul da Guatemala, embora a população de inverno lá seja principalmente restrita a ilhas no Golfo da Califórnia, no Mar Salton e na Baja Califórnia. Quando não está se reproduzindo, seu habitat é principalmente lagos salinos e estuários costeiros. Esta espécie constrói seu ninho flutuante na água rasa de lagos abertos. O ninho é ancorado ao lago por plantas e é construído tanto pelo macho quanto pela fêmea, feito de matéria vegetal. A maior parte fica submersa, com o fundo da xícara rasa geralmente nivelado com a água. Acima da xícara, há um disco plano. Este mergulhão nidifica tanto em colônias quanto sozinho. Quando não nidifica sozinho, muitas vezes nidifica em colônias mistas formadas por gaivotas de cabeça preta, patos e várias outras aves aquáticas. O espaço entre os ninhos nessas colônias geralmente é de 1 a 2 metros. Se midifica em colônias ou não, tem efeito nas dimensões do ninho. A formação de pares no mergulhão de pescoço preto geralmente começa durante pausas na migração para os locais de reprodução, embora ocasionalmente ocorra antes, em pares que passam o inverno. Essa formação de pares continua depois que esse mergulhão chega aos seus locais de reprodução. O cortejo ocorre quando ele chega ao lago de reprodução. As exibições são realizadas no meio do lago. Não há território envolvido no namoro, os indivíduos usam toda a área do lago. Ao anunciar um parceiro, um mergulhão de pescoço preto se aproxima de outros de sua espécie com o corpo cheio e o pescoço ereto. Ele fecha o bico para fazer um chamado, ou é SHK, com a última nota apenas audível. O namoro geralmente para no início da nidificação. No hemisfério norte, essa ave se reproduz de abril a agosto. Na África Oriental, a temporada de reprodução é pelo menos de janeiro a fevereiro, enquanto na África do Sul, a temporada de reprodução é de outubro a abril. O mergulhão de pescoço preto é socialmente monogâmico. O parasitismo de ninhos com específicos ou intraspecíficos, onde a fêmea coloca ovos no ninho de outros de sua própria espécie, é comum, com quase 40% dos ninhos sendo parasitados em média. Em termos de território, este mergulhão defenderá apenas o local do ninho. Esse mergulhão põe uma ninhada, às vezes duas, de três a quatro ovos esverdeados ou azulados. Ninhos que foram parasitados, no entanto, terão dois ovos a mais em média, embora o número que o hospedeiro coloca seja aproximadamente o mesmo, quer tenha sido parasitado ou não. Os ovos, embora inicialmente imaculados, ficam manchados com matéria vegetal do ninho. Os ovos medem em média 45 por 30 milímetros e são incubados por ambos os pais por cerca de 21 dias. A data de postura dos ovos é um tanto sincronizada, com aves em pequenas colônias tendo as datas de postura espalhadas por apenas alguns dias, em comparação com grandes colônias, onde a data de postura é espalhada por mais de 10 dias. Após a eclosão dos filhotes, as aves abandonam o ninho. Embora os filhotes possam nadar e mergulhar durante esse período, raramente o fazem, em vez disso, ficam nas costas dos pais por quatro dias após o nascimento. Esse comportamento está presente em todos os mergulhões e provavelmente evoluiu porque reduz os custos de viagem, especificamente aqueles de volta ao ninho para chocar os filhotes e dar-lhes comida. Após cerca de 10 dias, os pais dividem os filhotes, cada um cuidando de cerca de metade da ninhada. Após essa divisão, os filhotes ficam independentes em cerca de 10 dias e saem do ninho em cerca de três semanas. Quando perturbado durante a incubação, esse pássaro geralmente, um pouco menos de 50% do tempo, cobre parcialmente seus ovos com o material do ninho quando a interrupção não é repentina. Mas um pássaro com uma ninhada incompleta geralmente não tenta cobrir os ovos. Quando a interrupção é repentina, por outro lado, o mergulhão de pescoço preto geralmente, um pouco menos de 50% do tempo, não cobre seus ovos. Em comparação, outras espécies de mergulhões cobrem seus ovos ao sair do ninho. A predação geralmente não é a principal causa da perda de ovos, com a maioria das falhas de nidificação ocorrendo após os filhotes terem nascido. Uma das principais causas disso é o resfriamento dos jovens. O mergulhão de pescoço preto se alimenta principalmente mergulhando na água, com mergulhos geralmente durando menos de 30 segundos. Esses mergulhos são geralmente mais curtos quando em água mais rasa. Entre os mergulhos, esse mergulhão descansa por uma média de 15 segundos. Ao se alimentar de camarões de salmoura em lagos e persalinos, provavelmente usa sua grande língua para bloquear a cavidade oral. É hipotetizado que ele então esmaga a presa contra o palato para remover o excesso de água. Ele também se alimenta colhendo folhagem, arrancando objetos da superfície da água. Com a cabeça submersa enquanto nada e, às vezes, capturando insetos voadores. Este mergulhão é um dos voadores menos eficientes entre as aves. Geralmente, evita voar a todo custo e reserva o voo de longa distância exclusivamente para migração. Isso se combina com o fato de que este pássaro é incapaz de voar por dois meses do ano durante a muda. No entanto, ao migrar, ele viaja até 6 mil quilômetros para alcançar áreas de alimentação ricas que são exploradas por poucas outras espécies. Em voo, a forma deste mergulhão é semelhante a um mergulhão, pescoço reto, pernas arrastando e asas batendo frequentemente. Ao mergulhar, este pássaro puxa a cabeça para trás e depois arqueia para frente na água, com o corpo seguindo e um ligeiro impulso. As pernas começam a se mover apenas depois de estarem submersas. Ao nadar na superfície da água, o corpo deste mergulhão está relativamente alto, embora nenhuma das partes inferiores seja vista. O pescoço é mantido erguido de forma relaxada, com o bico sendo mantido para frente paralelo à água. Cada um dos pés realiza fortes golpes alternados.